E aí nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Fernando e nós estamos indo para a Batalha Geek, onde alguns canais de quadrinhos e sites vão disputar um prêmio que a Amazon vai dar para o vencedor E aí galera, eu quero contar com a força de vocês, até porque eu tenho adversários muito fortes, né? O site O Vício, tem o HQ Barata, tem o Pipoca e Nankin, então vai ser uma disputa realmente bem difícil Se vocês confiam no trabalho que eu faço de apresentar várias resenhas, tentando mostrar para vocês quais são os quadrinhos que mais valem a pena Dá essa força para o canal comprando pelos nossos links Está sendo fornecido um cupom, no caso do Central, é o CENTRAL10, eu vou deixar tudo certinho, organizadinho na descrição Que é válido do dia 28 ao dia 5 de julho, então você tem praticamente aí uma semana para fazer as suas comprinhas Eu acredito que pode rolar algumas ofertas relâmpago aí durante essa semana Além disso, essa promoção é válida para os livros geek, ou seja, quadrinhos e livros que tenham essa temática Também vale para jogos de tabuleiros, também para jogos de PS4 e Xbox Enfim, eu vou apresentar aqui uma lista de 20 quadrinhos que eu selecionei Promoção não vale somente para esses quadrinhos, é só para ilustrar essa promoção Cada canal ou site fez também a sua listinha A do Central HQs conta com os seguintes materiais Solo Living, uma publicação da editora New Pop, é um lançamento, o pessoal falou que é um mangá muito bom Temos também Demon Slayer, o volume 4 Carnificina Absoluta Conto Sangrentos, volume 1 Publicação aqui da editora Panini Comics, que pertence à saga Carnificina Absoluta Esse aqui é o Spin-Off Vai ter resenha no canal na segunda-feira dessa publicação Tem também Carnificina Conto Sangrentos, o volume 2, a continuação desse Budi Fries, a saga material do Alan Moore Ó, oportunidade aí, galera, de comprar em Alan Moore, né? Nessa promoção com o cupom de 10% Marvel Saga, o espetacular Homem-Aranha, volume 1, de Volta ao Lar E também o volume 2, volume 2, até as estrelas esfriarem Que abrange aí o lã do J. Michael Straczynski com arte do John Romita Jr. Temos também Marvel Comics, edição número 1000 Aquela edição comemorativa da Marvel, né? Temos Banana Fish, volume 1, um mangá que o pessoal também fala muito bem dessa publicação É um lançamento da editora Panini Comics O Imortal Hulk, volume 4, publicação que ainda está em pré-venda Então é uma oportunidade de vocês conhecerem essa obra aí Que está concorrendo ao Prêmio Weiser novamente pelo segundo ano consecutivo Que conta com os desenhos do Joey Benet, que está arrasando Temos também um pack do Sin City Que é toda a coleção Sin City do Frank Miller Aí, meus amigos, nós temos o Frank Miller realmente no alto nível Uma arte, assim, que é um espetáculo Na minha opinião, o melhor trabalho artístico do Frank Miller Se dá exatamente em Sin City Ele brinca muito bem com o jogo de Luz e Sombra Então são as publicações da editora DeVir, né? Não é uma caixa, né? Mas é um pack ali contendo todas as edições Então você, além da promoção que já está normalmente na Amazon Você tem mais 10%, beleza? Temos ainda o Sunny Volume U Uma publicação da editora DeVir Que foi resenhada recentemente aqui no canal É um material do Matsumoto Uma história mais sensível, intimista Uma publicação realmente bem interessante Recomendo vocês assistirem essa resenha Mal Caminho e Sabrina Ambos da editora Veneta O pessoal costuma reclamar dos preços mais elevados da editora Veneta Realmente não são quadrinhos baratos Mas olha, galera São materiais realmente de muita qualidade Dificilmente você erra com alguma publicação da editora Veneta Então, 10% aí pra vocês Além do que já está de desconto, né? Temos também a terceira graphic novel do Dylan Dogg Nos Confins dos Tempos Publicação da editora Mythos O Dylan Dogg é um dos meus personagens preferidos A série mensal do personagem Que sai tanto a original como a nova série Lançados pela editora Mythos São materiais, assim, muito bons Na minha opinião, são as melhores publicações Que você vai encontrar em bancas aqui no Brasil Temos também da editora Mythos Histórias Brilhantes Publicação que é escrita pelo Alan Moore Que vai trazer um compilado de histórias curtas Muito bem organizados pelo Mark Sobel Galera, sensacional esse material Já teve resenha aqui no canal Central da QS Uma publicação que quem é fã do bruxo Com certeza vai curtir Você vai ter os comentários do Mark Sobel Que faz, assim, um trabalho realmente maravilhoso Dessa publicação compilada da editora Mythos Temos também a Liga Extraordinária A Tempestade Que é um lançamento da editora Devir Material que teve resenha na sexta-feira Material difícil, assim, pesado pra ler Mas eu sei que tem muita gente que é verme Assim como eu Que não só gosta de comprar todas as publicações do Alan Moore Mas que tem os outros volumes da série Liga Extraordinária E esse volume final não vai deixar passar em branco Então tem aí oportunidade de mais 10% Vocês estão vendo aqui todas as edições da Liga Extraordinária Temos também Biblioteca Will Wisner O Milagre da Vida O segundo volume da biblioteca Will Wisner Lançado pela editora Devir Temos também DC Deluxe Lanterna Verde O Dia Mais Claro Publicação que não é a saga O Dia Mais Claro Mas sim as repercussões dessa saga No título do Lanterna Verde É um lançamento também da editora Panini Comics Oportunidade aí de você comprar Essa publicação aí com mais 10% Normalmente já tem um descontinho na Amazon Pra finalizar Uma publicação que com certeza Vai entrar na minha lista de melhores do ano Assim como Sabrina da editora Veneta Que está aqui nessa lista Eu estou falando de Minha coisa favorita é Monstro Meu Deus É um espetáculo Série vencedora do Prêmio Wisner Realmente é um trabalho diferenciado Em termos artísticos É feito com caneta esferográfica Sério galera O roteiro é foda A arte é foda E vai ter um segundo volume ainda Que vai ser lançado nos Estados Unidos Se é que já não foi E a editora Companhia das Letras Através do selo quadrinhos na companhia Deve também trazer aqui pro Brasil Conheça essa publicação Porque ela é realmente muito foda E tem 10% de desconto Então é isso daí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueça de dar preferência Para os links aqui do canal Central HQs O canal que mais resenha quadrinhos Beleza? Além disso, fiquem ligados Que vai vir outra promoção No domingo A galera aí que está pedindo Coisas relacionadas a importados E tal Fiquem ligados Eu não sei Se vai aplicar esse cupom de 10% Eu acredito que não Mas você vai ter uma promoção Bacana também de importados Então fiquem ligados Aqui no canal Central HQs Que também vai ter vídeo Um abraço pra todos vocês E fui! Tchau! Tchau!